Pra chegar aqui, atravessei o mar de fogo, pisei no fogo, o fogo não me queimou, pisei na pedra, a pedra balanceou. Eu atravessei troncos e barrancos, mas venci. Pra onde eu vou, eu fui em Camaracá nas costas. Saí de Pernambuco, recebeu o título de cidadão paulistana, que podia sair aqui. A cultura faz parte da história da gente, tem que ter fomento o tempo inteiro. A cultura vem envolvendo cultura, envolvida cultura. Você tem bom coração, mulher guerreira. Você tem muita fé. Resista, não desista. E com essa senhora, essa moça, vai ser. Júnior. Muita paz, muita fé, muita luta. Tudo de mão dada, essa fé, o mundo vai ver. O mundo que tá duvidando dela, vai ver a gente. O mundo que tá duvidando dela, vai ver a gente. O mundo que tá duvidando dela, vai ver a gente.